Meu amor, minha coisa linda! Hoje eu trouxe pra vocês os lançamentos, a abelha rainha, últimos lançamentos, já do catálogo novo, que vale a pena vocês terem, esses produtos vocês têm que ter, você tem que comprar, você tem que ter na sua necessaire, tem que ter na sua cotinha de skin care. Se for aqui do amor, se inscreve no canal, se você tá conhecendo a abelha rainha, tá super empolgada com os produtos, né? Porque é bom, são bons mesmo cada produtinho. Se inscreve, fica por aqui, tem um playlist cheio de resenhas recebidos, acabados, maquiagem com a abelha rainha, tem de tudo aqui da abelha rainha. Então se inscreve nesse canal, fica por aqui e bora pra esse vídeo que tá mara! Trouxe alguns produtinhos de corpo, que são os que eu mais tô gostando no momento. Eu tenho outros também que é lançamento, mas assim, eu tô usando bastante, eu trouxe pra vocês. Vou começar com essa linha tipicamente brasileira, que você sabe que virou o meu amor da vida, que eu tô apaixonada, que eu amei, tô usando muito, principalmente o óleozinho. O óleozinho já deve tá aqui, ó, mais ou menos, ó, tá dando pra ver, ó. O óleo tá aqui, ó, quase acabando, porque eu amo, uso muito. Voltou a fazer frio em São Paulo, vocês tão percebendo, né? Voltou a fazer frio nessa cidade, que não sabe o que é da vida, e aí quando tá friozinho, eu falo matando em cima dos óleos corporais, que eu adoro. E esse já tá por aqui, já tá quase acabando, porque eu não paro de usar, ele é muito gostoso, ele é muito cheiroso. A pele fica muito macia, a pele fica perfumada por muito tempo, então eu adoro esse óleo, tô apaixonada nesse óleo. É o tipo de produto que se você gosta de olhinho corporal no inverno, você vai amar, vai viciar, porque eu já viciei. Já vi que é um olhinho que eu vou tá comprando sempre, eu espero que a Belha Rainha não tire de linha, tá, Belha Rainha? Obrigada. Porque é um produto que eu quero sempre na minha vida, porque eu tô apaixonada dele. O perfume que isso aqui tem, gente, sem comentário. A linha toda é muito boa, o meu gel de maracujá já acabou, Sim, senhora, minha folhinha de gel já acabou, já tá na sua folhinha de acabado, só ficou esses dois agora, ó, porque eu tô amando e apaixonada. Com toda certeza você precisa ter essa linha aqui. Gente, pegue esse creme que eu tô apaixonada também, foi lançamento, você também precisa ter, mas você que tem a pele extremamente ressecada, que tem diabetes, enfim, com a pele super seca, ressecada, você precisa ter esse pequenininho aqui, ó, ureia 10%. Esse aqui eu achei ele muito hidratante, mais hidratante do que o creme maiorzinho, então eu tô usando mais esse aqui, porque minha pele é muito ressecada, a pele do corpo é muito ressecada, e esse é pra pele descamada e seca, nutrição profunda, com manteiga de escaritei, então ele é muito hidratante, muito gostoso, é um creme que eu também tô usando muito nos pés, porque eu adoro cremes, assim, bem consistente nos pés, como meus pés também são ressecados. Então eu tô apaixonada nesse olhar 10%, também acho que vale a pena vocês terem, você que tem a pele seca, você que gosta de um creme mais grossinho, de um creme consistente, ele não tem muito perfume, tá? Ele não tem muito perfume, ele tem bem suave, mas a hidratação dele é muito poderosa, é muito boa, então com certeza eu indico, vocês têm que ter esse lançamento também. Esse produtinho virou um vício, eu tô usando ele à noite, tá? E tô gostando muito, ainda não, não tem resultados super, mas é um produto que eu tô viciada, tô usando demais, e tô gostando muito, principalmente, da textura dele, que é uma textura em gel, e pro meu tipo de pele, que é uma pele oleosa, ele tá se dando super bem, que é o preenchedor de rugas faciais, bava de caracol, esse pequenininho aqui, ó, que é lançamento também do novo ciclo, olha só. Gente, ele é muito gostosinho, tá? Ele é bem gel, falei pra vocês no vídeo resenha dele, que ele parece bem um serum, parece mais um serum que um creme, eu tô apaixonada, eu uso ele tudo aqui nessa parte do bigode chinês, também passo aqui embaixo nas olheiras, tá? Passo no rosto todo, gente, aí eu espero ele absorver bem na pele, embora eu sinto que a pele recebe ele muito rápido. Aí eu já ia sentar um pouquinho e venho com o meu creme noite, que eu tô usando aquele da Renovil também, aquele... Tem sordidade, tá? Eu venho com esse, espero sentar, depois eu venho com o tem sordidade da Renovil, então os dois são da Abelha e eu tô apaixonada nesse preenchedor de rugas, apaixonada, ainda não vi o resultado assim, né, visivelmente visível, mas tô usando todos os dias, à noite que eu tô usando ele, porque de dia eu tô usando o outro, também da Abelha Rainha, e tô amando, gente, ó, reduz linha de expressão e estimula a produção das fibras de colágeno e elastina. Siga usando, esse você também tem que ter, você gosta de skincare, gosta de rotina facial, você tem que ter esse produtinho aqui, tá? Acima de 25 anos. Também de pele, que eu não consigo ficar mais sem, não, senhora, não consigo ficar mais sem, gente, é um produto que eu vou levar pra vida, tanto que esse daqui é novo, esse que é a vitória distribuidora que me enviou dessa vez, é o Elixir Revitalizante, mas engraçado que dessa vez, ele veio na embalagem transparente, né, na primeira vez ele veio numa embalagem branca, e agora veio na embalagem transparente, que dá pra ver as partículas azuis, muito gostosinho esse produto, eu gosto de usar ele antes da maquiagem, tô amando, apaixonada, inclusive o meu branquinho desse, tinha uma rapinha lá, a Elenzinha ficou pra ela, né, que Elenzinha, enfim, tá na fase de se maquiar. E agora eu tenho esse, amo também o lançamento, que você tem que ter na sua necessaire de make, ela é ótima pra usar antes da maquiagem, eu tô apaixonada, fora o cheirinho que isso tem, gente do céu, é muito gostoso, mas não é aquele cheiro forte, melado, sabe? Não, é muito suave, muito suave e muito gostosinho, vale a pena ter, esse com certeza o necessaire merece ele lá. O lançamento também me surpreendeu demais, porque eu disse pra vocês, que eu não sou muito fã, das máscaras de cílios da abelha rainha, né, e essa daqui, Power, me surpreendeu muito, tô loucamente apaixonada nessa máscara, gente, real, loucamente apaixonada, o pincel dela deu muito certo no meu tipo de cílios, que eu achava que não ia dar, porque ele é um pincel nem tão fino e nem tão grosso, né, ele é um pincel médio aí, mas foi ótimo, deu super certo, tem resenha dele aqui no canal também, tá bom? Aliás, todo produto que eu tô falando aqui, tem resenha aqui no canal, tá aqui na playlist. E olha, o pincel foi maravilhoso, o produto é muito bom, ele tem uma durabilidade muito boa nos cílios, ai, fiquei muito feliz, porque finalmente, uma máscara de cílios da abelha rainha me deixou feliz, eu sei, eu passei a amar alguma máscara de cílios da abelha, e essa Power, com certeza, ela é muito boa, não tem nada a ver com as outras máscaras de cílios da abelha rainha, gente, nada a ver, essa daqui é a melhor, é top, é maravilhosa, você tem, precisa, necessita, ter essa máscara, porque ela é muito boa. Esse daqui é necessário, esse daqui é necessário, na sua necessaire, entendeu? Ela é muito necessária, que é esse o pigmento para as sobrancelhas da Shani Colors, porém, presta atenção que eu vou te falar agora, no vídeo resenha, eu falei que quando eu tava tomando banho, ele não saiu, na resenha do vídeo, eu lembro que quando eu fui tomar banho, eu molhei normal, não passei sabonete, não passei nada, tá? Então ele não saiu, ficou bonitinho, porém, depois eu usei de novo, e eu peguei e fui lavar meu rosto, quando eu lavo normalmente com sabonete facial, e cara, saiu todo esse pigmento, então assim, ele funciona, ele é maravilhoso, ele tem uma durabilidade boa, contanto, que você não coloque sabonete nele, e nem, é, tônico, agonicellar, demaquilante, se você usar ele, ter cuidado, igual quando você faz rena, sabe? Ter cuidado, ele vai durar muito bem, aí uns três dias, mas se você lavar o rosto com sabonete, e colocar na sobrancelha, já era, gente, na hora ele saiu, saiu 90%, saiu desse pigmento aqui, tá? Então assim, a primeira vez eu tive cuidado, por isso que ele não saiu. Na segunda vez, eu lavei o rosto, quando eu lavo normalmente com sabonete, e saiu praticamente todo, então, cuidado na hora de usar esse daqui, mas é um lançamento muito top, de todos os preenchedores de sobrancelha, que tem na Abelha Rainha, com certeza, será que é um dos melhores, e eu amei, tô apaixonada, você precisa ter também. Essa linha também é muito boa, é muito boa, que é a linha ultra fix dos batons, ultra fix da Abelha Rainha, meu Deus, gente, é um dos, as melhores linhas de batom da Abelha Rainha, sem sombras de dúvida, ele fixa mesmo, é muito linda, todos os tons são lindos, esse que é o meu preferido, que é o cor vermelho bordô, é o meu preferido, porque ele fica muito lindo no meu tom de pele, então eu adoro ele, durabilidade boa, sabe, fixação ótima, a boca não fica, é, craquelando, sabe, é muito bom, esse ultra fix, é um lançamento também super necessário, aí que você precisa ter, e eu indico demais. O último da Shiny Colors, que eu também indico bastante, eu tenho dois, eu tenho o Pérola, e tenho esse em color, mais um em color, é o que eu mais gostei, que é o batom gloss, o Bolo Lips, sim senhora, esse Bolo Lips, ele é muito bom, ele realmente dá um voluminho na boca, não é aquela coisa de bocão, né, mas ele dá um voluminho, fora que a cor, né, essa corzinha em color, ela também dá essa impressão de bocão, então é um gloss que eu amo, tô apaixonada, também tô usando bastante, gosto demais, ele não pinica a boca, a boca não fica aquele gloss meio peguento, meio esquisito, sabe, não, é muito confortável, então também é um lançamento aí, que eu indico muito pra vocês. O Pérola também é bonito, também é lindo, mas esse daqui, ó, eu gostei mais, tá, eu gostei mais do incolor, mas os dois são lindos. E pronto, minha amiga, o que que você achou desse vídeo, hein, te ajudou em alguma coisa, minha amiga? Comenta aqui se te ajudou, porque são produtinhos que eu trouxe com muito carinho e atenção, produtos que eu tô usando bastante, que eu indico, que eu tô testando já a fundo, e eu indico demais pra vocês, acho que vocês precisam, necessitam ter, vale a pena, vai lá, compra, porque vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão amar, esses produtinhos que eu mostrei aqui pra vocês. Instagram, pra gente conversar por lá, minha amiga, deixa um like, se inscreve, tá bom? Porque eu tenho muitas coisas boas essa semana, também da Belha Rainha, então se inscreve, fica por aqui, tá bom? Te espero amanhã, no próximo vídeo, tá certo? Combinado? Combinado. Beijão, e até lá.